Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Empolgante Mundo da Rafa. No vídeo de hoje vocês vão poder dar um passeio com a Rafa no shopping. Então já se prepara aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para mais uma aventura. Gente, cheguei aqui no shopping, eu só não filmei para vocês porque eu esqueci e daí eu vou mostrar a minha comida que a gente já veio pegar minha comida. Meu Deus, a multa é muito alta ali perto, então eu vou mostrar para vocês, vai acabar de me dar um pedaço da bunda dele. Vou mostrar para vocês a minha comida. E lá no Escoleto! Bom gente, esse foi o que eu pedi, aí esse aqui foi o que meu pai pediu e esse foi o que minha mãe pediu. E agora eu vou comer e já volto com vocês, já! Gente, agora a gente já terminou de comer, agora a gente vai dar uma passeada no shopping. E aí na loja que a gente passar eu vou filmar para vocês, eu vou fazer muitas galpinhas! Gente, agora eu estou aqui numa loja que meu pai se diz que é de vinhos, vinhos, e aí eu achei isso e eu achei muito legal. Eu já sabia né, mas já mexi, já, já mexi, mas eu gosto de mexer mesmo assim. Ó, esse daqui é o que vira tablet, ó, é que é o que vira tablet. Fiquei, deixa eu... Vou ver, gente, deixa eu ver aqui. Ui, fecha! Vou cair daqui, aperte igual, tá? Agora eu vou mostrar o outro. O outro é esse, ó. e esse aqui é o que vira assim e é assim eu vou deixar assim pronto, e agora a gente vai pra outra loja gente, vamos ver essa coceirinha que ela é bem bonitinha esse gosto pra que eu não tenho que a minha amiga tem que ele fica linda na boca e eu li e ele é doitinho nossa, que lindo esse quer comer já? não, faz direito não, eu só quero só ver, olha pra mim faz um assim tem que fazer a feira e se não eu não pago tá, não pago tá, Rafa, vai lá apagar vai lá apagar gente, fui da minha primeira primeira pontinha e eu vou fazer outras e agora a gente não sabe onde tá meu pai qual é meu pai? tem que ter um gatinho lindo ah não, ele perdeu tempo não é, não é do meu pai, porque ele pegou certinho gente, olha aqui eu tinha uma bola de vôlei mas eu não sei de ver, não é direito fala Rafa vai falar mas eu falei, eu não fiz essas coisas aí a bola murchou aí quebrou a nossa bola, a nossa ponta dela e aí eu precisava de uma bola nova aí gente, tem de várias vezes tem aqui que eu gostei bastante desse jeito também é boa mas é que é macia tem desse jeito, ó ó, é boa eu fiz um certo eu não, eu não gosto, gente mas essa daqui, ó você tá, toca nela ela é macia essa é uma bola bem legal quanto custa essa bola aqui? essa aqui, essa aqui essa é uma Mikasa essa Mikasa é a bola oficial do vôleibol sabia? principalmente no campeonato brasileiro mas essa daqui, ó ela é bem ó, mas tem uma que é melhor ela tá mais lindinha, ó aqui tá mais lindinha essa daqui, ó olha a diferença do branco é mesmo? tá bem mais lindinha e essa daqui, ó mas essa tá murcha, precisa encher muito bem agora, tá com o papai boa boa vai, você já ganhou aí vai e aí, o papai errado aí vai lá e aí vai, você já vai Você vai ficar superando a bola Bora, bora e bora e bora Como é bora e bora e bora? Tem que parar a bola Vai! Beleza Eu vou parar porque eu tô quase quebrando a luz Gente, eu vou dar uma volta ainda, né? Se eu não quiser mais nada eu vou aqui pra pegar a bola Mas eu quero pegar outras coisas Então acho que eu vou deixar Porque eu posso vir pegar ela outra vez Tem várias delas e eles podem até achar uma melhor Né? Então Vamos lá Fiz aqui uma meia fofinha do Steve Eu quero Ela e as bujingangas dela Sim, sim Não é bujingangas Não é bujingangas É o que? Nossa Que coisa que eu vou fazer 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 Olha gente, ele tem uma catêxta super fofinha Ela foi a sua coxa, não? Sim Ai que coisa que eu vou fazer Ai vai lá e quem comeu eu sei Que coisa que eu vou fazer É um pouquinho Que coisa que eu vou fazer É coisa que eu vou fazer gente olha, o que eu gostei até agora foi a minha olha essa minha linda esse marcapisco essa borracha e esse marcapisco e ainda tem mais coisa e eu tô não, eu acho que eu vou pegar todas que eu fiquei muito mais então, esse programa eu acho que eu vou guardar esse e esse que eu assisto eu vou ficar com a minha mão olha que esposa olha a corpó eu vou pegar aqui é o meu paraíso aqui é o meu paraíso não é o meu ruxinho é, eu vou guardar esse olha o meu ruxo olha o meu ruxo gente, eu achei o meu ruxo eu vou pegar 9 reais então, é só ver eu não vou ligar porque eu prefiro passar em outras coisas comprei uma borrachinha e agora eu vou ter que o meu pai tá ali nos jogos e a gente vai ter que encontrar ele lá né eu vou falar pra ele o que eu comprei olha gente é uma oliveria é uma oliveria gostei agora na próxima loja que a gente passar eu mostro pra vocês o meu pai tá aqui não 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 tá bom essa aqui é bem massadinha o palinho agora é muito grande fica bem difícil essa é a última fecha os olhos fecha os olhos fecha a surpresa surpresa olha aí tá devagar afinar o cabelo fecha os olhos não vale não não olha que linda que fica essa menina de touca tá bom gente eu vou chegar de um negócio da filme e eu vou escrever escrever não eu vou pegar algumas filmes que eu gosto então vamos lá pra começar ai eu não sei qual que eu pego é que eu nunca peguei uma então vou sair hum gente nenhuma aqui deve ter obrigada obrigada pessoal obrigada tudo bem gente aqui eu gosto ai tá ai não eu pego eu pego obrigada eu pego e eu pego o chinelo o chinelo já pegou né gente eu também não gostei gosto beleza meu Deus isso gente tá muito barato isso é muito bom porque foi só de pene e um chicote mas foi muito bom pra isso e eu amei gente fui dar assistindo com amém de chocolate com varão de uma e esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado de desfaz e até a próxima tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma